A reunião serviu para reforçar a candidatura de Manaus como sede dos Jogos de Futebol nas Olimpíadas de 2016, antes da reunião do Comitê Executivo da FIFA, marcada para o dia 16 de março, quando será anunciada a decisão final da entidade realizadora dos Jogos. E a gente veio aqui reiterar mais uma vez e desejar, como acabei de falar, que a CBF leve para Zurich todos esses componentes que são inegáveis. O presidente da CBF destacou que o interesse demonstrado pelo governo e prefeitura e a diplomacia como assunto vem sendo tratado é muito importante. Ele lembrou que o comitê organizador ouviu todas as cidades, reuniu os requisitos enviados por elas e agora irá apresentá-los ao Comitê Executivo da FIFA. O presidente também disse que o COBE está unindo esforços para atender as expectativas. Diante dos requisitos apresentados, eu não tenho a menor dúvida de que Manaus tem todas as credenciais para se apresentar, claro, com o palco dos Jogos Olímpicos.